A sua empresa pode e vai alcançar os objetivos que você determina. Para isso, basta que você saiba montar um planejamento estratégico eficiente. Com ele, a sua empresa tem um norte de como agir e para onde ir. E isso faz com que todas as forças do seu negócio estejam direcionadas para esse objetivo. Quer aprender a montar um planejamento estratégico para o seu negócio? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final desse vídeo. Quantas e quantas vezes a sua empresa deixou de bater a meta sem motivos aparentes? Mesmo todos tendo se empenhado tanto. Ou quantas vezes você sentiu que a sua empresa estava estagnada em relação aos seus concorrentes? Essas coisas acontecem por falta de um planejamento estratégico bem elaborado e aplicado na vivência da sua empresa. E o que planejar tem a ver com isso? Bom, é bem simples. Sem o planejamento, você não consegue criar rotina e hábitos dentro da sua empresa. E por isso, os seus vendedores só se importam em vender. Sem levar em conta a quantidade, afinal eles são apenas vendedores. Você não gerou o senso de pertencimento à empresa dentro deles. Sem esse planejamento, você não pode estipular métricas e medir o seu próprio crescimento. E por esse motivo, precisa se comparar a outras pessoas e empresas para medir a sua própria empresa. Bom, agora que você já entendeu a importância de ter um planejamento estratégico, nós vamos descobrir o que é um planejamento estratégico. Bom, planejamento estratégico é um processo de gerenciamento usado para criar uma estimativa de quais ações devem ser tomadas para se ter um determinado resultado. Como foi dito agora há pouco, ele é fundamental para que você e a sua empresa desenvolvam uma visão de médio e de longo prazo. Ele é um plano elaborado antes de tudo e por isso, ele permite se adequar durante a execução. Porque o planejamento deve possuir a visão e as metas do empresário, mas também deve estar de acordo com a realidade da empresa. E por que ele é tão importante assim? Porque ele te mostra a melhor maneira de responder aos acontecimentos dentro da empresa. Simplesmente pelo motivo que você já planejou aquela oportunidade ou aquele desafio que poderiam surgir no seu negócio. É muito importante ressaltar uma diferenciação entre o planejamento estratégico e o plano de negócio. O plano de negócio, ele estuda a possibilidade e o potencial de uma empresa através de uma análise completa de cada departamento. Através dele, o empreendedor consegue desenvolver uma ideia que ele pretende transformar em um negócio. Já o planejamento estratégico identifica as etapas ou estratégias que a empresa deve passar ou seguir para alcançar determinado objetivo. Ele pode ser aplicado no negócio como um todo ou para áreas específicas dentro da empresa como marketing, administração de finanças, lançamento de novos produtos e outros departamentos. Por isso, o planejamento estratégico serve para diversos objetivos e ações dentro da empresa, o que ajuda a empresa a compreender como cada força opera dentro do mercado e como a organização pode se diferenciar para ganhar competitividade. Porque quando você pensa no que deve fazer, você também está pensando no que pode fazer melhor do que os seus concorrentes. Por que o seu negócio precisa de um planejamento estratégico? Como já dizia o filósofo, se você não sabe onde quer chegar, nenhum vento lhe é favorável. Para quem não tem o objetivo claro do que espera e do que deseja, qualquer resultado vai ser satisfatório. A sua empresa precisa de um planejamento estratégico para que ela ganhe sentido. Se as pessoas te perguntarem qual é o objetivo da sua empresa, o que você responderia agora, nesse exato momento, será que você acredita de verdade nessa resposta que você acabou de pensar? Pois é, o planejamento estratégico serve para nem ao menos pensar nessa resposta de tão afiada que ela vai estar na boca de cada pessoa que está dentro da sua empresa. Na prática, você tem quatro motivos muito claros para ter um planejamento estratégico dentro da sua empresa. E o primeiro dele é, escreve um caminho claro para a sua empresa. Ele funciona como um roteiro definido claramente como o melhor caminho a ser seguido pela sua empresa nos próximos dias, meses e anos. Segundo, ele traz foco. Ele estabelece qual é a direção que deve ser tomada pela empresa que vai permitir que o foco das pessoas envolvidas naquela situação seja um só. Terceiro, melhora a autoconsistência da sua empresa. Quando você tem um planejamento estratégico, você consegue enxergar a sua empresa com clareza. Por isso, você e a sua equipe vão saber os pontos fortes e fracos da empresa e também a sua posição dentro do mercado. Tanto individualmente quanto com relação aos concorrentes. Isso vai ajudar a sua empresa a melhorar o que não está legal e ainda ampliar mais os resultados daquilo que está funcionando o mercado. Quarto ponto, motiva a sua equipe. Quando a sua equipe sabe onde vocês estão e para onde vocês vão, eles vão trabalhar com mais afinco e ânimo. Porque eles sabem que estão fazendo parte de algo maior e que seus esforços fazem parte de um propósito. Com tudo que você ouviu até aqui, você acha que a sua empresa precisa de um bom planejamento estratégico? Deixa aqui nos comentários para nós debatermos depois. Como desenvolver um planejamento estratégico? Até aqui você já deve ter percebido a importância de criar um planejamento estratégico bem definido e assertivo para a sua empresa, não é mesmo? Ok. Então, como desenvolver um? Será que é difícil? Qualquer pessoa pode fazer? Calma, vamos olhar isso passo a passo. Basicamente, existem cinco passos para desenvolver um planejamento estratégico do jeito certo. O primeiro deles é, analise muito bem a sua empresa. Estude profundamente a sua empresa, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. Entenda onde a sua empresa está e qual o potencial para ela atingir tal objetivo. O ambiente externo fala dos aspectos fora da sua empresa, como o comportamento do seu público, cenário econômico, tendências de mercado e etc. Basicamente, aquilo que a sua empresa não controla. O ambiente interno fala dos aspectos de dentro do seu negócio, como equipe, estrutura, recursos disponíveis, saúde financeira, enfim. Esses são os aspectos que você, como empresário, consegue controlar. 2. Pontue a identidade da sua empresa. É preciso ter muito bem definido qual é a missão, visão e valores. A sua equipe e o mercado precisam entender isso com clareza. Bom, missão é para que a sua empresa existe. Visão é onde a sua empresa quer chegar. E valores são quais os princípios que guiam a cultura da sua empresa. Terceiro ponto, defina as suas metas e objetivos. Pontue onde você quer chegar e também os seus indicadores de sucesso. Ou seja, aquilo que quando for atingido vai ser uma vitória de toda a empresa. Isso mostra que o planejamento está sendo seguido. Por exemplo, uma meta de vendas, aquisição de novos clientes e até o aumento da produção. Quarto ponto, faça um plano de ação. Organize todo o planejamento estratégico e comece a executá-lo. Crie cronogramas e estabeleça quem serão os responsáveis para cada um dos objetivos contuados. Quinto ponto, monitoramento. Acompanhe e analise constantemente o desenvolvimento da sua equipe e das ações que você colocou. Estabeleça datas e horários para você se reunir com a sua equipe e junto com eles analisar todos os resultados obtidos até aquele momento. Essa é a parte mais importante para o gestor porque são nessas reuniões de equipe que vai ser possível avaliar se o planejamento está dando certo e acontecendo como foi combinado. E caso não, você consegue fazer os resultados no meio do caminho para que os objetivos sejam atingidos. Bom, esse foi o nosso vídeo de planejamento estratégico. Eu espero que você tenha aprendido exatamente como criar e aplicar esse conceito no seu negócio. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que nós vamos te responder. Não esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos e seus amigos empresários que precisam saber desse conteúdo. Até a próxima!